Centro Nacional Sega, a equipa, a congratulação do Presidente do Parlamento Nacional, Maria Fernanda Lai, o dar feito da Rolo, que é a primeira líder do segundo órgão soberano do Timor-Leste. Congratulação, a todos os direitos do Centro Nacional Sega, Hugo Maria Fernandes, a jornalista Cira, a funda-mata, a serem muito do Presidente do Parlamento Nacional e do Parlamento Segundo. Boa noite. e a experiência com o deputado e o deputado, e eu quero agradecer com o deputado e o deputado, e eu quero agradecer com o deputado e o deputado de FIA para o deputado de Sobrança. E afirma que a oportunidade atualiza o serviço de BEMAC-CNC-Halo-Tiawona que apoio de BEMAC-Maihusi-Konselio Asesoria Internacional. Entretanto, Presidente Parlamento Nasional Maria Fernanda Lai reconhece que a oportunidade de preparação e o deputado de lei e o deputado de FIA para 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 o deputado de FIA. Domingo Suarez, SDL News.